Que bom hoje, cortina aqui o lago, já fiz o meu caia que farei aqui para ver se a vista é maravilhosa e daqui a pouco eu vou continuar novamente a fazer caia. O vídeo de hoje é um vlog bem simples, mostrando um pouco aqui da região para vocês, de Gândria, do país em que eu moro. Vou caminhar um pouquinho aqui para fazer reconhecimento de área, que é a primeira vez que eu venho aqui nessa parte de Gândria. Espero não encontrar nenhuma serpente por aqui, mas eu vou ver o meu próprio lor. Olha só que vista maravilhosa, é lindo demais esse lugar, lindo, lindo, lindo. Ai, ai, é muito gostoso aqui. Ó, um lugar legal ali para fazer um churrasquinho, fazer a festa de frente ao lago, tudo de bom. Groto Tereza, Svíciera. O bom é que pode fazer caminhada aqui, ó, tem todo o percurso. Daqui pode chegar a Caprina e Saru. Ó, a entrada aqui bonitinha, com as flores, o nome Groto da Tereza, ali também. Tudo bonitinho, organizado. Ó, olha a decoração com a garrafa, que bonitinho, como é. Legal. Que legal esse carrinho aqui, ó. É um trenzinho que puxa um outro carrinho atrás. Feito de... Vamos conhecer um pouco desse világio aqui. As casinhas todas feitas de pedra antiga. Essas casas aqui tem muitos anos mesmo. Opa, alguma coisa que se movia ali. É um pequeno világio. Como é bonitinha essa casa, né, toda na pedra. Muito legal. E a tranquilidade que é aqui, vocês não imaginam, é uma paz. E vamos tomar vinho diretamente daqui, do Jarrão, aqui. É uma voltacinha. Museu Náutico aqui da Suíça. Ó, a entrada do museu. E ali, aquele praia do Maradinho. Nossa, essa placa é de 1929. Belíssima. É velho esse lugar? É histórico, não velho. É histórico. Ó, aqui o emblema da Suíça. E o emblema da Itália. Porque de lá é Itália. E daqui é Suíça, dessa parte. Se eu for de lá, é Itália. Se eu venho daqui, dessa parte é Suíça. É uma doideira só aqui. As rosas daqui, como são belíssimas. Ó, viola. Verde. Elas mudam de cores. Ó, viola, blue. Rosa, blue. E misturada também ali, ó. Que bonito, né? O urso. Aí, aqui tem outro emblema. Cada um tem um emblema diferente. É um possível empleário, né? Carinho. Esse aqui, como é o emblema. Diferente. Olha só que legal, né? A pessoa tem em casa a própria horta, né? De verduras naturais feitas. Sem agrotóxico, sem nada. Tem tudo aqui. Tem tomate, alface, pepino. Tudo, tudo. É bom demais. Porque hoje em dia, né? Tudo com agrotóxico. O problema é ter a coragem e a disposição de plantar, né? Mas pra quem tem, é uma maravilha, né? Porque é saúde, né? Não tem esses venenos que colocam pra crescer. Na época do meu avô, só comia essas coisas naturais, né? Que se plantavam. Então, era todo mundo com saúde. Viviam quase 100 anos. Agora eu vou provar o vinho. O vinho nostrano. Que delícia, ó. Tem um cheirinho de fruta, de uva. Olha só essa cozinha rústica. Belíssimo, né? Esse é meu amigadoso, minha. Bem rústica, eu adoro. Olha só, uma caverna ali. Legal, né? Vou fazer como no filme Titanic. Todo o juboto, que é esse aqui, né? Tem esse apito pra você pedir socorro. Com esse apito. É aqui que deixa ele, ó. Preso. Se precisar, é só tirar e pedir ajuda. E aí E aí E aí Obrigado.